Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um deck muito brabo para o desafio do Mega Touchdown Principal de tudo, vou estar passando dicas aqui E mano, se você utilizar esse deck, seguir essas dicas, as chances de vocês ganharem vão ser muito altas Porém rapaziada, antes de mostrar o deck, antes de passar dicas Eu quero que vocês olhem o negocinho aqui Abri o jogo pra fazer o desafio, obviamente Torneio real, tudo mais, eu nem consegui completar, joguei acho que só 8 partidas, nem sei quanto foi Mas enfim, rapaziada, olha o desafio da estratégia tripla aqui Mano, por que que tem um corredor, 4 porcos reais Eles tão olhando, creio que é pra uma lua E um local meio de noite Rapaziada, pra quem viu o vídeo da carta confirmada que eu citei Que o Bryce, o designer do Clash Royale, confirmou Falou que colocou uma cor preta Será que isso tem a ver com a atualização? Porque mano, qual o sentido deles colocar um desafio da estratégia tripla com essa imagem? Mano, na minha opinião não faz sentido nenhum Então deixa aí a opinião de vocês Mas bora lá, vou estar mostrando aqui o deck Rapaziada, essas cartas são as melhores cartas para o desafio do Mega Touchdown Cartas sólidas, óbvio que tem muitas outras cartas Porém, não dá pra pôr várias cartas Então, na real até que dá Mas cara, olha isso aqui Essas são as cartas Lembrando, eu tentei fazer o deck com o menor número de lendárias possíveis Porém, Bruxa Mãe é a melhor carta daqui É a carta que não pode deixar de fora E tem a bola de fogo, tá? Porque caso você enfrente Bruxa Mãe, você vai sofrer problemas E também a Bruxa Sombria, que eu não preciso falar nada Os morcegos enchem o saco Você consegue fazer pontos assim Ou seja, isso é muito importante Caso você não tenha, você pode tentar um Executor Ou alguma carta que solta Barril de Esqueletos e tudo mais Porém, não defende Então, tem um problema Talvez Mosqueteira você possa tentar Mega Servo Só que, rapaziada Ah, os Dragões Esqueletos aqui também são muito bons Mas enfim, rapaziada Esse é o deck Eu vou estar mostrando como funciona ele E é importante que você assista até o final Para entender como funciona esse deck Bom, rapaziada Bora lá Tá jogando aqui contra o DW Cara, se você seguir as dicas aqui Vai dar muito bom para você Porque o desafio é um desafio simples Porém, é um desafio que você tem que tomar muito cuidado Como todos os outros Enfim Sempre jogue Bruxa e Bruxa Sombria Elas tem que ficar em arena Porque elas enchem o saco Então, jogue essas cartas a todo custo Eu gosto de jogar sempre atrás, mano Porque... Pera aí Opa aqui, rapaziada Eu vou jogar Bruxa Mãe Embora eu possa tomar Uma Fire Tomar uma Fire aqui não vai ser nada legal Olha os Porquinhos Olha os Porquinhos Ah, e o pior é que eu jogou o Terremoto bem, hein, rapaziada Olha, a Fúria é muito importante Você consegue virar partidas com a Fúria Então, tente saber dessas coisas, cara Nunca jogue aleatório Sempre jogue com calma Que eu jogo Fúria Vai passar Vai passar E passou Rapaziada A Fúria é uma ótima carta nesse desafio Você consegue fazer pontos Então, o deck que eu criei aqui Foi tudo pensado, tá Foi tudo pensado Cartas que são boas Como Ariete Tudo mais Redestruidores de Muro E uma coisa importante, rapaziada Muito importante Os Bárbaros de Elite É uma carta que é muito boa nesse desafio Porém eu não coloquei Porque, sei lá Não ia dar tanta sinergia assim Mas, caraca Que deu bom pra ele, hein, rapaziada Pior que eu preciso de distração, mano Bom, ainda bem que ele gastou isso aí Que eu jogo Eu preciso do Preciso da Senão a gente vai tomar Que eu jogo isso aqui Era melhor ter tomado, hein Na real, não Pera Eu vou ter que jogar Fire, tá Senão a gente vai Que eu jogo bem na hora No time perfeito Nossa, cara Mano, eu tentei ser muito frio aqui, cara Porque é uma jogada muito difícil de se fazer Você acertar o momento exato Tudo mais Mas, opa E, obviamente, eu vou aproveitar a circunstância, né, rapaziada Por que não? Ih, aqui eu acho que ele tomou, hein Pior que ele mandou bem nessa paradinha Eu espero que destrua a Fornalha Só destrói a Fornalha Safe, safe Que eu jogo isso aqui E agora é só se segurar, rapaziada Pressão constante, ó Morceguinhos Cara As bruxas aqui Isso é o desafio das bruxas Não é nada de Mega Touchzão, não É desafio das bruxas As bruxas jogam sozinho E são cartas muito boas aqui, tá, rapaziada Aí vai da sua escolha Se você quer usar o deck ou não Porém É um conselho que eu dou pra vocês, cara Use o deck que Pô, a chance de você ganhar isso aqui vai ser absurdas Eu preciso de Construção Pra parar o Lava Obviamente eu vou jogar aqui Agora Eu jogo os porcos Só se defender, rapaziada Não tem segredo Ele já sabe que perdeu Ele precisa fazer dois pontos, cara Não tem como ele passar É praticamente Impossible O Exército Esqueleto É uma carta que Não é tão boa no desafio Porém como Todo deck Precisa ter aquele dano Pra ajudar, tá ligado? Um dano Rápido Tudo mais Enfim, rapaziada Da parte dona pra casa Tomamos um ponto Mas não faz nenhuma diferença Bora pra próxima partida Bom, rapaziada Tá jogando aqui contra o Totó Ah, o cachorrinho, né Do MagItalio 2 Bom Eu vou jogar a bruxa A bruxa tem que ficar em arena Porque gera os esqueletos Tudo mais Esqueletos Você está ligado como que é É uma ótima carta nesse desafio Eu jogo o bombardeiro Sempre com o bombardeiro Pra essas cartas que vem assim Que ajuda demais, ó Terremoto É que nem uma fúria aqui, rapaziada É que nem uma fúria aqui Terremoto muito bom Contra defesas Eu não vou jogar a bruxa mãe ainda Eu não sei qual carta que ele está Tudo mais Que eu jogo o Goblin com o Dardo Pra ir dando conta E olha lá, rapaziada Olha lá, rapaziada Opa O dano vai chegar, hein O dano vai chegar Que eu jogo a jaula Pressão O esqueletinho vai passar Mano É muita pressão, cara E o pior é que as cartas que faz o ponto São cartas que Ninguém está aí, tá ligado? Tipo É um esqueletinho Um morcego O porco da bruxa mãe Ou seja São cartas que Necessariamente O cara não gasta elixir Ele gasta, mas fica gerando o tempo todo Entendeu? Qual é o sentido do desafio? Mas enfim, mano Que eu jogo isso aqui Aqui Que eu jogo isso aqui Aqui Que eu jogo E pior que a gente vai tomar ponto agora, rapaziada O golem de elixir sempre bate, mano Que eu jogo o Fúria Passa, 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 passa Toma, mano, cara Não tem Você precisa sempre de defesa Para essas cartas Golem de elixir, lava round Senão ele passa E faz o ponto, cara Então é muito importante Você ter essas cartas em mão Mas eu vou jogar os Doors de Muro aqui O problema é que ele tem Bruxa mãe no ciclo O nível 4 Aí não, amigo Eu jogo aqui Nível 5 Pô, aí tá de sacanagem, né Que eu jogo a bruxa Tá de sacanagem Que eu não tenho carta no ciclo, né Bruxa sombria Que eu jogo o Secrutas Show de bola Que eu jogo o Bombardeiro Para ajudar Causar dano Porque senão o Gigantial Não pode passar Show de pelota Que eu jogo o Goblin com o Dardo Príncipe das Trevas Para botar a pressão do outro lado Aqui eu preparo Um terremoto de valor Para eliminar o canhão E alguma outra carta Que ele jogar ali Show de bola Ok, conseguimos Boa, rapaziada Pontuação é toda nossa aqui Os esqueletinhos Vai passar Passou, passou GG Nossa, ainda bem que eu não joguei a cabana Na real eu joguei Mas não deu tempo Mas enfim Agora é 40 segundos Muito de olho no tempo Só segurar Guarda a carta Ah, eu não posso gastar, viu Porque ele tem o Golem de Elixir Ó, viu Não gasta Saiba dessas coisas Aquela hora eu vacilei, viu Então guarda as cartas certas Isso aqui eu tenho que guardar Para o Gigante Elétrico Boa, rapaziada Aqui eu jogo Caçador Perfeito Ó Mano, é muito rápido O negocinho de Elixir Se você quiser usar Você pode utilizar, tá bom É uma carta muito boa Só que Mano Eu ia ficar gerando muito Elixir Para os adversários Então eu optei por fazer Um deck, sei lá Um pouco mais leve Se não um deck Vai ficar muito pesado Com mais suporte Enfim, mano Bora para a próxima partida Bom Estou jogando aqui Contra Asiático Ah Beleza Ó Secrutas em mão Interessante Sempre é bom começar Com Secrutas Porque É a meia carta aqui De turritmo Tudo mais Eu vou jogar Goblin com Dardo Porque eu não sei se Se ele tem A Bruxa Mãe no ciclo Mano, todo mundo tem Bruxa Mãe, tá Quem tem Bruxa Mãe E não está usando É porque É Louco da cabeça Ó Acho que o ponto aqui É garantido, tá Rapaziada Ele gastou muito Elixir Do outro lado E aqui eu faço Isso aqui, ó Zoom Mano, a Fúria É muito boa Nesse desafio Os Destruidores de Muro Também, Ariete Tudo mais Essas cartas com Dash Até mesmo o Príncipe Só que o problema Do Príncipe E do Príncipe das Trevas É que eles são distraídos O Ariete E os Destruidores de Muro Também Porém, são distraídos Para Para construções, cara Então É só ficar ligado, tá Desafio que É simples Tudo mais Porém Atenção Sempre Ó, aqui eu jogo Ariete de Batalha Show de bola Aqui eu jogo Caçador Ó, aqui eu jogo As flechas Para os esqueletinhos Não machucar O Ariete E O Ariete Passou Mano Só Se o cara tiver O que parar Você vai fazer ponto Tá É garantido Isso é garantido E tá 2x0 Fez 2x0 Cara É muito difícil Você perder É só você se defender A todo custo Não deixou o adversário Passar Que é só botar pressão Ficar esperto Ele vai Olha lá Essa carta é o cão Rapaziada Essa carta é o cão Sério Essa carta é um problema Irmão Se tem uma carta Que é um problema Essa carta Eu posicionei um pouco mal Que eu jogo isso aqui Que eu jogo isso aqui Cara Eu tinha que eliminar ela Qualquer custo Eu tava ciclando o deck Pra fazer isso Consegui fazer De boa O problema é que eu vou perder ela Agora talvez Boa Joia Só deixa ela viva Só deixa ela viva Nossa Boa Joia Vai gerar mais ainda E olha lá Olha lá o porquinho dela Não passou Porque ele defendeu Mas olha o outro porquinho Ele tem que ficar gastando Elixir Em tropas Que não faz sentido Tá ligado O esqueletinho da bruxa Cara É muito chato Essas cartas De verdade Bom Não preciso falar mais nada Né rapaziada Essas cartas Não podem faltar No seu deck Bruxa mãe Bruxa sombria E a bruxa normal Cara São cartas Excepcionais Desafio bem Tranquilo E rapaziada Comenta aí O que você achou Do deck Do desafio E também O que você achou Dessa coisa Por que sentido Eles colocaram Uma imagem Corredor de porcos Sendo que é um desafio Da estratégia tripla Qual o sentido Bom rapaziada Caraca Ranger Ô louco Ai sim Bom rapaziada Enfim Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu O likezão Se inscreva aí Pra não perder os próximos vídeos E é isso Tamo junto Até a próxima Fui Tchau Tchau